Música 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 Buenas amigos Uma satisfação muito grande Então estou a partir desse momento A convite do meu amigo Thiago E toda a equipe da Lagoa TV Estar participando Como repórter farrupilha Das festividades dos festejos farrupilha Do ano de 2019 Uma satisfação Gostaria de agradecer toda a equipe da Lagoa TV E a partir de hoje Nós vamos estar junto com vocês Mostrando todas as atividades Que estão acontecendo E irão acontecer Até os festejos farrupilha de 2019 Hoje Nós estamos aqui no CTG Província de São Pedro Na cidade de Itapes Onde está acontecendo Um grande evento Que logo mais Nós estaremos Mostrando um pouco mais Desse concurso de prendas E concurso de peões Aqui do CTG Província de São Pedro Na cidade de Itapes Música Música Essa ciranda e esse entreveiro Estão sendo um momento muito importante Para o nosso CTG Porque assim como nós Começamos a concorrer aqui dentro Da nossa entidade O província E hoje alcançamos um título regional É muito importante a gente Conseguir envolver os jovens Dentro das entidades Porque eles são o futuro Do nosso movimento E eu espero que essa nova gestão Seja muito feliz Repleto de muito sucesso E que venha A ciranda e o entreveiro regional Aqui na cidade de Itapes Que eu tenho certeza Que vai ser um belíssimo evento Sou um gaúcho atrevido Já sei namorar Vou bem ou beijo pra moça E quem foi que me viu roubar? Não tenho medo de gritos Nem de luz de boitatá De bombacha Ou xilipá Como é um lenço no pescoço Pode dizer que sou grosso As meninas da cidade Quando bem é onde é verdade Eu sou o meu mesmo Não tenho ninguém O meu mesmo O meu mesmo O meu mesmo O meu mesmo Contigo Vai bater Foi kommer Com o meu mesmo 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 Ele Levanto ao seu E você Já era Ele Nós estamos recebendo agora aqui esses dois enormes peões que participaram há pouco tempo ali dentro do CTG Província de São Pedro, fizeram uma brilhante apresentação, todos aplaudiram, então assim, eu gostaria de apresentar a todos então os dois concorrentes na categoria mini-PA do CTG Província de São Pedro. O Miguel e o Heitor. Eu vou começar conversando com o Miguel, perguntando para o Miguel assim, Miguel, das tuas apresentações que tu fez ali dentro do CTG agora, qual delas tu mais gostou de fazer? Declamar, dançar ou conversar no microfone? O que tu gostaria de dizer? Se apresenta aqui para nós e diz o que tu mais gostou de fazer. Eu gostei de declamar o verso de uma costa lá, o beijo, e eu gostei quando eu estava cantando o hino. Muito bem, para nós ver, né, o amor ao Rio Grande, então, já está no coração dessa gurizada, né, o hino rio-grandense, então, foi uma das coisas que o Miguel mais gostou. Vamos conversar um pouquinho com o Heitor. O Heitor, ele também tem uma trajetória grande, o pai dele é campeiro, anda a cavalo, o tio também. A mãe do Heitor já foi prenda do nosso CTG, primeira prenda, a Thalita. Heitor, quem é as pessoas que mais te ajudaram a te preparar para o concurso de hoje? Minha mãe, meu pai, meus avós, meus tios, todo mundo da minha família. E eu gostaria de te perguntar uma coisa, Heitor, quando tu vai lá para o sítio do teu pai, lá em Sentinela do Sul, tu faz muita arte lá, tu anda a cavalo, tu brinca com a criação, o que tu faz lá? Eu ando de cavalo, trato os bichos com o meu avô e faço tudo. Pego os ovos quando a minha avó está doente. Estar novamente no entreveiro cultural de peões dentro do meu galpão, CTG Província de São Pedro, é um orgulho muito grande, pois desde o primeiro concurso que eu participei, eu trouxe ensinamentos, trouxe vivência para a minha vida, tanto numa sociedade, como no geral, como no movimento tradicionalista gaúcho. Estar mais uma vez honrando nossas tradições e defendendo o título de peão farroupilha desse CTG, é um orgulho muito grande. Eu tive a importância da participação de várias pessoas da minha família e amigos, até mesmo amigos que eu não conhecia, agora eu conheço mais pessoas. Isso é uma carga muito prazerosa que eu vou levar para a vida, novos amigos, tradição. As estrelas pediram, pediram um espelho para nosso senhor. O senhor, surpreendido, estranhando o pedido, chamou por Maria. As estrelas pediram, pediram um espelho para a Virgem Maria. Maria, tão boa, por tudo infinito, pedaço da selva. E de um pedaço da selva, ela fez a lagoa. Naná, filhinho, dá-me meu bem, mamãe, tá solita, papai, logo vem. Com carinho, com ternura, com carinho, com ternura, que só as mães sabem ter. A mãe gaúcha, embalava o piazito, que recém, recém havia chegado. Para os roteiros da vida, era um rancho, pobre e humilde, erguido lá no silêncio, de uma restinha perdida. Estamos aqui no CTG Província de São Pedro, onde está acontecendo a 51ª Ciranda Cultural de Prendas. E nós estamos recebendo aqui, a Lagoa TV está recebendo, então, neste momento, nós vamos conversar com duas prendas que acabaram de se apresentar nessa ciranda de prendas. Eu estou aqui, que estava concorrendo na categoria Mirim, a Maria Eduarda, e na categoria Juvenil, a Júlia Monteiro. Eu gostaria de começar, então, conversando com a Maria Eduarda. Maria Eduarda, da onde veio toda essa inspiração para se preparar, as pessoas que participaram dessa tua trajetória, e o que que tu imagina que possa acontecer a partir de hoje à noite com o resultado, com a faixa de 1ª Prenda Mirim do CTG Província de São Pedro. Minha inspiração foi de ver muitas prendas já aqui no CTG. Eu já via também concursos pela internet, e quem me ajudou muito foi Márcio, minha família, e eu quero ainda esse espelho para muitas crianças que gostariam de também estar no meu lugar. A minha inspiração foi sempre do meu avô, que é poeta, né? E eu sempre, desde pequena, comecei a declamar nas escolas, no CTG, e sempre passou de geração para geração, da minha mãe que já foi prenda, eu que também já fui prenda de faixa, e é um sonho realizado ser prenda. Então, eu gostaria de apresentar, então, aqui ao meu lado, a Ingrid Christmann, que está concorrendo, então, na categoria adulta, e a Laura Lima Peixoto, que também se juntou para participar dessa ciranda de prendas. Primeiro, eu gostaria de perguntar para a Laura, qual a sua expectativa, né, sobre o concurso, como foi a sua preparação para estar aqui no dia de hoje, na realidade, desde ontem, vocês estão participando de provas, e o que essa ciranda de prendas vai acrescentar na tua vida tradicionalista e na tua vida pessoal também? É muita coisa para estudar, realmente, é um trabalho muito longo para fazer todo o estudo, mas é uma coisa muito importante, a gente manter bastante a chama do tradicionalismo acesa, a amizade, apesar de a gente estar concorrendo, a gente não está indo uma contra a outra, a gente está tentando representar o CTG, independente de qual das duas ganha. Então, para nós é muito importante, e é muito trabalho até aqui, então, a gente fica muito feliz com o independente do resultado, porque, por mais que a gente tenha trabalhado, a gente sabe que está sendo muito bem representado. A família, em primeiro lugar, sempre apoiou os amigos, me ajudaram muito, inclusive, tem uma grande amiga ao meu lado, e para mim é uma grande honra estar aqui, escolhi Marisa como minha homenageada, como eu apresentei ontem a história dela, porque, para mim, ela é uma mulher gigantesca aqui no céu do CTG, fez uma grande história e continua fazendo aqui no nosso CTG, uma imensa trabalho e coisa, então, eu acho muito importante ter sempre amigos e família ao seu lado. Qualquer título que vocês tirarem, terceiro, segundo, primeiro lugar, não vai importar para vocês, que vocês vão ter que sempre trabalhar juntos, unidos, para a regional. A primeira não vai, a segunda, então, vai para a regional, sempre juntas, para poder conquistar esse título. Aplausos 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 Aplausos